Música Direção Nacional Regulação Comercial na Proteção Consumidor Serra a verificação barropa obralan e hadililaran Diretora Nacional Regulação Comercial na Proteção Consumidor Manuela Tillman reconhece durante o ano Há monitorização, governo está prioridade Lhe ovas a necessidade básico No cidadão está prioridade Barropa obralan e hadililaran Também e a semana nela Direção refere-se a identificação Na verificação da empresa Que exira-neve agora Da dão fãngela Ropa obralan e hadililaran Obralan ser nenê Lógico, catágio danê Controla ruxi danê Mas durante nenê A minha propriedade lhe A minha parte direção A propriedade lhe A necessidade básica A necessidade básica Que é importante Quando a gente entra E a gente controla A e-hancer Sem moço Problema É uma raquilar É uma Com o lia para Quando a gente entra Em uma nica Bumhamalaha Em uma lhe Acessos A e-hancer Nem O folha A também Danebemaca Ministério Comércio e Indústria Lhe use Direção Nacional Regulação Comercial E Proteção Consumidores Foi prioridade Lhe lhe Para Ia Produto Danebemaca Necessária Tebes Para Emane a vida Emane a morris Mas bem Lá Há-lo Há-lo Bá Controla Bá Ia Produto Selo Cane Sã O Obrala E Danebemoc Na fato Há-lo Controla Há-lo Identificação Verificação Roto Há-lo 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 Tanto a roupa operada, não se lembra. Antes do 8º governo constitucional, o secretário do Estado do Ambiente considera preciso o regulamento e de acordo com a importação de roupa operada para o risco para o meio ambiente. Tito Silva, Yemen.